Gamers do Plantão, muito bem vindos e já tem bug de novo na Aerolíneas Argentina, então vamos lá, provavelmente tem UFO de novo aqui, 75, 79, ele vai fazer manutenção nas duas cara, deixa eu arrumar isso já aqui então, vamos baixar as pistas aqui por enquanto, só para fazer um concreto, chega a 70 aqui e pode ser feito anytime, para mim não ficar sem pista, porque eu vou parar com as duas basicamente no mesmo horário aqui ó, 79, 75, vamos ficar com aquela lá só durante realmente a janela, mas essa aqui é operacional, ó, já está temporário, ó, justamente, ficou uma, está desativada, mas essa aqui está ativa, então a galera vai ter que usar esse aqui para despachar, eu vi a tempo, muito bem, nossa, como demora essa manutenção, cara, meu Deus, eu vou colocar mais gente trabalhando com isso aqui, cara, não é possível, está muito devagar minhas construções, nossa, abaixou mais a gasolina, vamos aproveitar também o preço, vamos encher ali, 30%, compramos o fuel, e ainda está fazendo manutenção, cara, é por causa dessa construção que eu coloquei aqui, agora que o pessoal está indo para lá, acho que eles têm que descer a escada, ou ir lá fora, pegar alguma coisa e voltar para a pista, nossa, ela já está 88%, está usando muitas pistas, né, tá, deixa eu dar uma diminuída aqui, vamos dar uma brincada no segundo piso, ah, olha só, vamos começar, por exemplo, ver aqui a questão do environment, como é que está, é, tem alguns buracos aqui ainda que a gente tem que tratar, então talvez é essa árvore daqui que eu vou desmantelar, vamos colocar um daquilo ali, decor, desse aqui, aqui dentro da loja eu posso colocar aquela árvore que eu tirei, até aqui assim, vamos ver onde mais está meio aquecinho, podia colocar mais um chafariz então aqui, aqui está com uns buracos, de beleza também, bem no meio, colocar duas árvores aqui, esse pedaço aqui está bem feio também, vamos colocar aqui assim, duas plantinhas a mais, aqui também duas plantinhas para dar uma quebrada ali, acho que aí vai ficar legal, e vou começar a fazer aqui também já a parede aqui, esse pedaço aqui pelo menos, e um, dois, três, quatro, cinco, eu vou transformar aquela elétrica que eu tenho de lá, perto da segurança para cá, já vou mostrar para vocês qual é, essa aqui ó, vamos desonear essa aqui, vou esperar eles terminarem aqui essas obras, se bem que já deve ter mais obras de pista, logo, logo para fazer, deixa eu arrumar aqui de novo, vou colocar, a concrete para 75 aqui, e a, a outra também, asfalto runway 75, mas pode fazer anytime, 88 está aqui, essa aqui está com 78, a próxima com certeza, deve ser a de concreto, que vão mexer, eles estão colocando as coisas aqui, deixa eu ver como é que está ficando, está melhorando, está terminando aqui, de colocar, falta um, tá, então vamos melhorar agora, a questão toda aqui, nossa, olha só, está bem feio realmente aqui, por isso que esse pessoal está reclamando bastante, vamos, objetos, ops, vamos colocar vários speakers aqui então, para dar uma melhorada, vamos colocar um aqui assim, que vai pegar ali dentro também, colocar um aqui, aí já foi dois, colocar um aqui ó, vai três, acho que um aqui também, um aqui, é bastante, aqui, 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 e aqui assim ó, aí, aí deve dar uma melhorada bastante, esse espaço, ah, já vou até, pode saber que eu vou precisar de mais, amplificador, para deixar dessa maneira, olha só, para a gente ampliar depois, esse, hospital, esse aeroporto, o, o XL, a gente tem que aumentar essas pistas, então, talvez, eu vou comprar esse terreninho aqui ó, e fazer uma pista, mais de ponta a ponta aqui, ele não vai aumentar muita coisa talvez, eu não sei bem ao certo, mas, é uma função nossa aqui agora né, aí, se eu aumentar aquele lá, posso fazer esse aqui, também um pouco maior para lá, e para cá, tem que aumentar para os dois lados né, aqui provavelmente, eu vou precisar aumentar depois, para fazer o U, como eu falo, olha, já terminou aqui de colocar, já tem alguns speakers, até reclamando que falta conexão, deixa eu tirar, quantos conectados, isso aqui tá no máximo já né, connect to, 10, tá com 10, caramba cara, acho que eu nunca coloquei tantos speakers, em um jogo meu, aqui é mais, um, dois, três, quatro, tava com três, já foi para sete, oito, nove, de dez, olha lá, já fechou também, já dependo desse aqui ó, um, dois, três, colocado aqui, acabei de colocar simplesmente, dez speakers no piso superior, e a info ainda tá meio difícil, então assim ó, talvez aqui, vamos fazer um pouquinho diferente aqui ó, ops, vamos colocar, ele não deixa colocar aqui, ah tá bloqueado, então vamos tirar você, tirar você, tirar você, tirar você, pra gente mexer um pouquinho aqui ó, começar por aqui, aí, tirou ali, já vamos colocar então aqui agora, olha como vai melhorar bastante ó, duas TVs maiores, esse pedaço aqui, a gente coloca, esses dois que eu tirei dali, ó, acho que vai ficar legal, só ficou faltando, aonde eu vou colocar as lixeiras que eu tirei, mas a lixeira eu posso colocar uma aqui, a outra aqui, assim não, a outra eu vou colocar aqui ó, aí, tá colocando tudo já, olha como já melhorou aqui ó, olha que beleza, tá, a outra, tem que colocar talvez uma aqui assim ó, mas fica que tem uma meio, cobrinha ali né, onde mais tá bem, objetos aqui, ops, vou colocar aqui ó, mais um pra cada lado aqui assim ó, vou dar uma melhorada, aqui também eu vou colocar tipo um pra lá e um pra cá, aqui vou colocar bem do lado desse, esse aqui, aqui ainda vai ficar meio feio, dá pra colocar aqui, então, acho que aí vai melhorar, aqui esse pedaço vai ficar meio feio né, se eu tirar aqui, uma cadeirinha, vamos desmantelar vocês dois aqui, e essa lixeira aqui, bom, ele tá melhorando aqui bastante já, aí sim, agora aqui em cima tá ficando legal hein, a gente tá ajustando bastante, deixa eu colocar aqui só agora que é, cadeira com três pra lá e três pra cá, colocar aqui, este e a lixeirinha que eu tirei e coloca do lado, aí ó, falta aqui um pouco ainda, ok, aqui em cima a gente melhorou bastante, o que ficou faltando aqui agora a gente melhorar, é a questão do hunger, talvez colocar mais algum, algumas drink, food, machine, mas vamos colocar um monte, tem uma aqui, tem uma aqui, acho que aqui em cima não tem muito onde eu colocar, tem uma lá que não tá sendo tão usada, se eu colocar aqui vai ficar muito empilhado, já tem um, aqui é joalheria, não é café, ah, um demais cara, eu podia colocar aqui em cima hein, eu não conectei esse cara aqui em nada? fica a exclamação, ah tá, detalhe muito importante né, que tem que estar aqui na electrical, aí isso resolve, bom, aqui em baixo a gente, aqui em cima a gente resolveu, vamos ver aqui em baixo como é que tá agora, começando pelos speakers, vamos colocar bastante speakers também, caramba, tava bem pobrinho hein, dos speakers do meu aeroporto, vamos lá, objetos, como é que tá hoje aqui, ninguém perdeu o voo, então acho que tá tranquilo, objetos, ops, vamos colocar um aqui, colocar mais um tipo aqui assim no meio, um aqui do lado dessa árvore aqui, um aqui ó nesse pedaço aqui, acho que aqui sim colocar um também, aqui bem do lado desse, não tinha que ter aqui mais de um, colocar aqui um desse aqui e um aqui ó, aí aqui do lado desse, mais um, aí vai ficando um pouco melhor né, mas são vários, vários que a gente colocou aí, pra melhorar a comunicação, feito isso, deixa eu ver como é que tá o environment, o environment aqui em baixo tem que tá tranquilo, talvez eu precise ver agora, colocar mais máquinas de comida, aqui ó, nesse espaço aqui, vamos colocar aqui retail, bem aqui assim ó, dá pra colocar vários aqui ó, uma drinking, uma food, dá pra colocar um eletronic aqui, e um, vamos fazer várias coisas, um fone, um fone charger, dá pra colocar um aqui, um aqui, aqui vamos povoar depois ó, uma lixeirinha aqui, aí sim, vai ficar legalzinho aqui esse pedaço novo, vai combater Boredum, vai combater fome, sede, tá como que foi, 89, já gastou 10% da gasolina aqui, nossa hoje eu tô negativo ainda por causa daquela gasolina basicamente, mas é meio dia né gente, tá bem longe do, do nosso, ó, aqui a gente tá colocando as coisas, já estão usando, só os PA speakers que a gente tem que conectar, e agora, olha que ironia do destino, vai usar de cima pra conectar lá embaixo, vamos baixar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, faltou um aqui pra colocar ainda, acreditem, se quiser, já vamos colocar mais um ramal, disso lá em cima, Utilities, não é Utilities, Objetos, Ops, aqui, tá, ahn, vamos ver, Info, Info aqui tava bem tranquilo, o problema realmente tava aqui nos speakers, que agora a gente já cobriu melhor, isso é capaz de resolver um pouco aqui da questão do, que estão usando aqui bastante o ATM, ah, esse é lá embaixo né, esquece, eu tava vendo aqui embaixo, tem algumas janelas aqui faltando ainda um pouco de informação, já vamos melhorar também então, objetos, Ops, colocar um desse aqui ó, colocar dois desse aqui ó, um, dois, aqui, eu vou tirar essa planta aqui pra lá, colocar aqui assim ó, tira a planta aí, ae, decor, vamos pegar aquela planta de volta e colocar aqui, aqui era o maior buraco que eu tinha nesse pedaço aqui, aqui também talvez eu podia tirar essa planta aqui, e fazer dois grandes em vez desse aqui ó, quer ver, o GEDS, Ops, olha lá, aí aquela plantinha que eu tirei, decor, a gente já coloca ela de volta aqui ó, e nesse espaço, por mais que seja na frente do café, a gente tem um Drinking Food Machine aqui, o que não, tem aqui ó, vamos colocar fone charger, colocar dois aqui ó, aí ó, aí ó, aí ó, melhorou legal aqui, esse aqui, esse aqui tem um raio muito pequeno, cara, mas enfim, aí acho que melhorou bastante essa questão, o que a gente precisa aqui agora, ó, ninguém perdeu o voo hoje, tá beleza, precisa terminar essa parte aqui ó, embaixo a gente terminou, opa, eu tô no térreo, tô no G, esse portão é lá de cima, então pra cá, depois vai ser uma área que eu vou ligar pra outra, mas já tem bem pouco passageiro aqui ó, não precisamos nos preocupar tanto aqui ainda, vou só fazer assim, vamos fechar aqui, e vamos colocar esse piso aqui, né, vamos colocar aqui vários, eu sempre não coloco janela na frente da porta, vai ficar assim ó, assim já tá bom aqui, bastante construção aqui, e todas essas coisas estão me ajudando, porque tem uma outra conquista que inclusive eu não fiz na Steam, que é do valor do aeroporto, pra ele subir, 25 milhões galera, eu tô muito, 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 muito longe disso, ele usou gasolina ali hoje, deu uma belda melhorada hein, tô pensando até em aumentar o número, ah, já tá em 40 aqui, talvez vamos colocar mais alguns janitors também, pra melhorar a questão da limpeza aí, sabe uma coisa que eu não fiz, eu tenho essa área grande aqui, eu podia pegar todos os portões pequenos, e vincular aqui ó, nesse tick que tinha aqui né, ó, até esse A4, esse A4 acho que já tava lá em cima no outro lá, esses dois já tão lá em cima no outro né, tá, mas enfim, porque talvez a gente desafogue esses aqui, não sei se, como é que fica essa questão né, olha como é que tá de passageiro isso aqui cara, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá, e essa aqui tá com 75, já vai parar pra manutenção de novo, tão muito bem usadas essas runaway que a gente tem, pra me expandir pra cá, 1 milhão e 16 galera, então pra mim aumentar aqui essa pista, pode demorar um pouquinho, mas eu acho que é o mais correto, porque daí eu desmantelo essa aqui, que tá de asfalto aqui né, ainda. Ok, aqui no G tá feita essa parte, aqui em cima a gente ainda tem que mexer, depois, isso aqui já foi conectado a 10 né, já, tem um elétrico aqui só pra dar uma gordurinha, aqui temos banheiro, tem um café por aqui, tem uma loja aqui já, essa loja aqui é feminina, vou colocar aqui, talvez você colocaria mais lojas pra cá, uma outra livraria, pra cá, espaço aqui, mais comida com certeza, até eu podia acho que desmantelar essa parede aqui, colocar um bar, de um lado, acho que eu vou fazer isso cara, quer ver? Vamos desmantelar vocês aqui então, e um espaço de sei lá, 6 aqui, Opa, ah cara, não me diga que você perdeu o voo cara, por que que você perdeu o voo velho? Não, era alguma exclamação que deu que ele ficou preso aqui ó, 99, 100, tá liberada essa manutenção aqui, quer ver que fizeram as manutenções das pistas no mesmo horário de novo cara? não, não, ah tá quase, quando acaba uma já tem a outra pra fazer né, engraçado isso ficou, vamos pegar aqui, esticar esse aqui então pra cá, e esse aqui pra cá, nesse espaço eu vou colocar então, objetos, é, acho que é retail que tá né, vamos ver, eu não coloquei esse health food aqui, mas sinceramente eu não gosto muito de health food, então vamos né, sushi, sushi, vamos colocar o sushi aqui, e vamos colocar um bar, bar large, ah podia ser esse bar aqui, não, tem que ser o pequeno, vai, mais ou menos de frente ali ó, e aqui no meio eu posso colocar algumas mesinhas, aquele velho esquema que a gente já fez ali, só que daí vamos ver, tentar colocar uma mesinha um pouco diferente, olha, deve estar em decor as mesinhas diferentes aqui, coffee table aqui ó, um monte diferente, vamos colocar aqui então, tem um pra lá, quatro mesinhas aqui, deixa eu achar uma cadeira pra esses caras aqui, acho que você, aí, dá pra colocar mais uma aqui assim ainda, aqui assim talvez, mais uma também, não, acho que tá bom né, decor é essa mesinha aqui, vai aqui no meio mais uma, aí ó, aqui perto do sushi, poderia ter também algumas mesas, dá pra gente colocar pra cá, objetos, decor, tá, vamos colocar, duas mesas assim de parede lá e aqui ó, tem uma ali que eu coloquei errado, não dá pra cancelar por causa do piso ainda, agora dá, não dá, não dá, vou ter que esperar, pra desmantelar depois, vamos vincular, tinha uma kit aqui perto, essa aqui mesmo, são mais dois amiguinhos pra trabalhar com vendas, um milhão, caramba, cadê um boom de grana agora aí, tá, a grana subiu a gasolina, não vou comprar gasolina agora não, vamos ver, virou dia, virou dia, tá, então ontem a gente fechou as 152, nossa, a gente tá gastando legal, gastamos 320 em construções e reparem que foram só maquiagem que eu fiz assim, não fiz as mansões no aeroporto hein, caramba cara, até eu me assustei com esse valor, tá, e deu perfect bonus, deu 23 mil, muito, muito tempo que a gente não chegava nisso, então vamos continuar brincando assim, porque tá dando certo, ah, aqui depois eu vou ter que ver o environment dessa galera aqui, mas tem que esperar construir todas essas coisas aqui, essa mesinha como eu tava na decoração, pode ser que, tenha uma melhorada, vamos ver, essa mesinha aqui, deixa eu cancelar, consegui cancelar o projeto aqui, objetos, decor, tá aqui, meio que assim, é café, vai ser essa cadeira aqui né, que a gente tava colocando, ok, daí vamos colocar, obviamente que decoração de verdade aqui, esses cantos aqui, uma aqui e uma aqui, aí teria que colocar, cara, eu acho que eu vou colocar, um outro desse aqui ó, aí vamos colocar uma lixeirinha, tem que colocar umas lixeirinhas nesse espaço, vamos colocar bem aqui ó, ó, já tá vindo gente pra cá, nem que seja pra usar as mesas, já estão vindo, e comprar sushi, daqui a pouco o cozinheiro aqui já aparece, deixa eu ver, kit overview, é, vamos dar uma melhorada nesse kit aqui, aqui, é, chef, vai pra 3 aqui, vamos lá, temos mais um cozinheiro, aqui ele tem que esperar pra colocar o estoque dele aqui agora, vamos ver aqui ó, é, essas mesinhas ajudaram até ó, tá, mas depois a gente pode colocar a PA speaker, nessa região aqui também, né, todo esse esquema que a gente tá fazendo aqui, ah, speaker to way, vamos colocar um bem aqui no meio, e, vamos colocar um, mais um desses aqui assim ó, se eu colocar aqui vai meio que tapar o corredor inteiro, dá pra colocar tipo assim, aqui ó, acho que vai dar uma melhorada, aqui em cima, é o primeiro assinado nesse aqui, hein, cara, a gente colocou, acho que uns 15 PA speakers hoje, hein, legal, cara, melhorou aqui a info, melhorou bastante aqui, tá um pouco feio aqui, posso dar uma melhorada depois, algumas arvorezinhas aqui, vamos ver então aqui já, objetos, ops, não é decor né cara, quer procurar, uma aqui, uma aqui ó, e esse pedaço aqui vai ser o, ah, o portão aqui é lá em cima né, eu tô no G, então aqui talvez, a gente poderia expandir essa praça de alimentação, até sushi poderia vir pra cá também né, mas agora já foi, podemos fazer mais lojas aqui então, aumentar essa praça de alimentação, colocar aquele health food, talvez uma outra cozinha pra atender, porque essa aqui já tá meio sobrecarregada né, ó, é, acho que é interessante, vamos fazer isso então, vamos começar já aqui, é, 1, 2, 3, 4, 5, vamos fechar aqui, aí vamos desmantelar então essas paredes aqui, vamos colocar a porta lá, que será, a cozinha, o piso da cozinha aqui, construction, é você, tá aqui, daí essas mesinhas aqui também, essa parte aqui toda a gente já vai desmantelar pra, remanejar, vamos fazer mais uma kitchen aqui então, cadê kitchen, kitchen, quinta cozinha, cacete cara, sério, esse é disparado meu maior aeroporto já, ok, ah, vamos também lá no overlay, colocar, menos dois caras trabalhando aqui, ah, tá, ah, tem que equipar essa cozinha aqui agora, deve estar no café né, objetos, café, este, refrigerador aqui também, o forno de pizza, fogãozão, e a pia, cadê a pia, sink, agora colocar hot plate, um, dois, três, e o prep cart, um, dois, três, acho que aí deu boa, nossa cozinha, ah, tá, vamos colocar mais alguns quiosques de comida aqui então, vamos lá, objetos, retail, ah, agora vai hot food né, tem que fazer, vou colocar aqui dois estantes, vai um hot food ali, e pra cá vou colocar um café, café quiosque aqui assim ó, aí a gente pode ampliar bastante aqui essa parte, nossa, vamos mantelei essa mesa, aí, agora a gente vai colocar mais dois cozinheiros, e mais dois desse vai ter também, tá, essa cozinha não tá funcional ainda, assim que ela tiver eu já vou colocar, na verdade dá pra assinar aqui já né, um assine e assine aqui, close, tá, vamos lá com aquelas vizinhas de volta, de corte, colocado aqui, eu posso colocar então, uma, duas, três mesas aqui, pra cá, talvez colocar mais algumas vizinhas também assim, acho que aí tá bom, também pra não encher demais né, café, café, esse aqui, vai, um, dois, três, quatro, um, dois, três, aqui eu errei, já vamos desmantelar toda essa galera aqui, então primeiro, tá, vamos terminar pra cá, aqui que tava dando certo, é, aqui deu certo, tá, aqui que tava faltando agora, tá, tá, ainda faz errado de novo, tá, isso, na verdade todas as cadeiras aqui, podia dar um espacinho aqui, colocar as mais grudadas na parede, talvez umas duas mesinhas, aqui assim ó, ó lá, aí sim, tá legal, vamos esperar ele terminar essa parte aqui, pra gente decorar, colocar tudo, o que faltar aqui ó, nem a cozinha foi terminada ainda né, esse aqui também tem que assinar lá pra cá, é, ficou legal, tipo uma mini praça de alimentação aqui, vamos ver como é que tá o environment, tem que melhorar um pouco aqui, então vamos lá, objetos, decor, vamos colocar, essa árvore aqui, essa árvore bem aqui também, vai dar dois, essa árvore aqui, e essa árvore aqui assim ó, não, aqui no meio vamos colocar agora um, desse aqui ó, isso deve, porque aqui tá tão feio cara, tá até vermelhão aqui essa região, aqui tá tudo zerado, tem que esperar, os caras dar review aqui, pra essa cozinha começar a funcionar, tá baixando a gasolina já de novo, como é que tá a info aqui, chat, opz, eu podia colocar aqui ó né, tirar essa árvore daqui, colocar ali, deixa eu poder colocar esse aqui, assim também ó, aí ó, Decor Bom, enfim, vamos colocar uma dessa aqui, uma dessa aqui Vamos colocar umas lixeirinhas aqui também Onde que eu vou colocar a lixeira aqui? Que agora ficou sem espaço lixeira Tá, vamos colocar aqui no canto Aqui cabe uma, aqui cabe outra Só que pra cá, aqui Três lixeirinhas, coloquei também Ah, até que ficou legalzinho essa parte aqui Vamos ver em cima agora Porque em cima a gente tem que fazer daí o portão, realmente Ah, tá, vamos Eu nunca vi os speakers lá embaixo ainda, não posso esquecer Vamos desmantelar esse aqui E esse aqui Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui em cima pra daí começar a mexer Aqui, speakers Tem que colocar mais bem os objetos Tá, vamos colocar um bem aqui E um aqui E um aqui, ó Três speakers a mais nessa região aqui Aqui no... vai ficar sem, será? Um buraco muito grande pra deixar sem Tá fluindo Ninguém perdendo o voo Ah, a gente conseguiu ontem 23 mil, né? E hoje como é que tá de grana aqui? Já tá positivo, é que eu não comprei gasolina hoje, né? O preço não tá atraente Mas eu tenho quanto? 45, dá pra esperar Cara, vou fazer o seguinte Vou comprar um pouco menos, né? Vou comprar uns 30% Eu comprei 30% ontem também, né? Vou comprar 20% Então só pra dizer que eu não comprei Olha lá, ele leva isso aqui de volta pra 65% Tá, ele conectou aqui Mas ele não exclamou ainda Como é que tá? Construction Aqui Vamos fechar esse pedaço aqui Aí, ó Amanhã a gente já começa a terminar pra cá, hein? Legal Aqui, ó Começou a se fazer exclamações dos PA speakers Eu vou lá em cima Clico nesse tiozinho que só tem um, então Um Agora vai ter Dois Três Quatro Cinco Tá vendo, meu nobre? Fica legal, hein? Deixa eu terminar essa parte Aqui Aí provavelmente eu já vou expandir terreno Pra gente começar a construção de uma pista maior Vamos lá, window Door Aí Tá indo Melhorou algumas coisas aqui O Hangar ainda tá bem complicado Eu tenho que fazer acho que um igual que eu fiz lá embaixo Fazer pra cá Como que tá essa kitchen aqui? Essa aqui tá complicado Cara, só tem um cara aqui, cara Vou colocar mais gente aqui, então Pra ajudar o coitado aqui, cara Ah, mas vê que ele tá dando conta ali, né? Deixa eu colocar aqui já o que falta Desc Pra gente pelo menos tirar essa exclamação Que me incomoda demais Essa exclamação Aí aqui pelo menos já fica um pouquinho mais pronto Não, ainda 100% Tá, vamos colocar o move walk aqui também Porque eu não gosto desse cara passeando desse jeito aqui não É o mais caro dessa parte aqui, mas tem que fazer também Vamos lá, vinculo aqui, aí saiu a exclamação Olha só Acabei de me dar conta do seguinte Peraí, deixa eu só colocar aqui os Os dois tiozinhos desse portão Tenho dois portões aqui embaixo Esse aqui E esse aqui, ó Eles estão sem O Aqui é o full port, cara Que mancada Acho que aqui vai dar boa Só que ele tem que colocar uns canos também Ligando pra esses caras aí, né? Então acho que aqui eu errei Eu podia tentar desmantelar isso aqui pra upgrade Não, não dá Tem que deixar ali agora Tá, tudo bem Bom, aí tá bom Mais um pipininho que ia ter aí que tá resolvido Cara, eu gostei dessa parte de baixo aqui Mas é, hunger é o meu pior disparado De tudo Se bem que aqui a gente já iria colocar mais máquinas também Disso aí Eles estão colocando os canos e fazendo Aqui já terminou Legal Vai acabar mais um dia Deixa eu ver se foi um dia de perfect Bônus 31 mil Que beleza, hein, cara Cada dia vai subindo quase dezão Tá aí Galera, vou estar encerrando esse vídeo aqui hoje Dessa maneira Amanhã eu volto Vou estar comprando essa área aqui E consequentemente Essa runaway aqui vai crescer Eu acho que ela vai ser substituída na verdade Então fiquem ligados Amanhã a gente volta aí com mais Sim Airport aqui no canal Muito obrigado a todo mundo que tem assistido Como eu sempre falo Dúvidas, críticas, sugestões Deixe nos comentários Um abraço e até amanhã